Olá pessoal, e a dica hoje aqui no quadro Look Renovado é como utilizar blazer. Esse meu blazer é de brechó e a calça também. Aqui eu fiz um conjuntinho, um terninho na verdade, né? Optei por all-star nos pés. Em seguida, gente, eu coloquei com uma bota mais pesada. Então, aqui já transformou o look, né? Notem que uma base totalmente preta, gente, é muito chique, tá? Então, usem e abusem da base preta. Pra quem não gosta de base preta, aqui eu optei por uma saia, um cropped mostrando um pouquinho de pele. E também coloquei com meias poás, pra dar um charmezinho, que eu acho que dá um charme e chama atenção pras pernas também, tá? Pra quem não gosta de pernas de fora, aqui eu tô usando um jeans mais larguinho, que é a onda do momento. Mantive a base de cima com o cropped e o blazer, tá? Pra quem quer dar uma modificada, eu mantive a calça jeans mais larguinha, porém agora com o blazer, ele é xadrezinho, tá? Aqui vocês não vão conseguir ver. Mas, pra quem gosta também daquela skinny bem justa, eu coloquei um coturno pra dar uma pesada e mantive a mesma peça de cima. Notem que o look já foi transformado com o mesmo blazer e a mesma t-shirt, apenas mudando a calça. E querem mais truque? Olha só, o blazer, bom e velho blazer. Esse blazer, ele tem um corte masculino, por isso que ele tem esse bolso ali, tá? Eu que adaptei ele para um blazer feminino. E para dar um ar mais feminino ainda, vamos colocar essa faixa de couro pra ficar um estilo bem dramático. E olhem só como fica lindo, apenas colocando essa faixa na cintura e marcando bem a cintura. Gostaram dessa dica de hoje? Se gostaram, sigam Giane aparecida em todas as redes sociais, que toda semana tem vídeos e truques de moda inspirando vocês.